O que é o governo federal? O que é o antigo inimigo do Brasil, que continua cada vez mais ativo. Fica comigo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues Além da Notícia. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer aqui para você a recomendação desse livro. Eu havia me comprometido com os nossos inscritos de que, em todos os vídeos ao longo da semana, eu iria recomendar livros para leitura. Eu acho que, no momento, frequentar livrarias se torna impraticável. Portanto, acredito que pela internet você pode adquirir aqui o livro Tempos Felizes, do Gilmar Marcílio. É um livro com textos sobre o cotidiano, em que ele afirma que a busca incessante das pessoas hoje no Brasil e no mundo por alguma coisa que não sabem sequer o que é, termina provocando um vazio ainda maior na nossa vida. O Gilmar Marcílio é escritor e filósofo natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde escreve suas crônicas desde 1988. Esse livro, Tempos Felizes, é um dos seus cartões postais, muito embora ele tenha outras publicações, como O Mundo é o que é, de 2010, A Vida Sem Manchete, de 2011, e Querer Sem Medida. Todos pela editora Belas Letras. Bom, mas vamos ao nosso tema de hoje, para a gente não encumpridar muito a conversa. Eu fiquei espantado quando vi a reação do G1 ao pronunciamento do presidente Bolsonaro feito na última terça-feira. O G1 disse que, naquele momento, o presidente encontrou o seu melhor tom. O pronunciamento do presidente foi analisado da seguinte maneira. Em pronunciamento na TV, Bolsonaro muda o tom e não critica o isolamento social. Bom, mas ele também defendeu a manutenção da economia, a manutenção dos empregos, e anunciou medidas que o governo federal está adotando, juntamente com várias gestões estaduais e municipais, por serem medidas emergenciais e por serem medidas de calamidade nesse momento de pandemia. Nesse pronunciamento ele fez esse anúncio. Agora, o interessante de tudo, que nós gostaríamos de destacar aqui no nosso vídeo, para começar, é que ninguém da famigerada esquerda disse nada sobre o pronunciamento. Apenas alguns porta-vozes querem se fazer de desentendidos ou de entendidos, e dizem que ele está fingindo ser o que não é. Um deles é o maior porta-voz do caos que nós temos atualmente, não obstante a sua raríssima inteligência, o jornalista Reinaldo Azevedo do Sistema Bandeirantes. É evidente que o jornalista age motivado pela política editorial da empresa que representa e pela sua grande mágoa em relação ao ministro Sérgio Moro, que foi juiz federal, coordenador da Lava Jato, na vez em que ele foi apanhado de calça purta num diálogo nada republicano com a irmã do Aécio Mendes. Mas olha, não vou dizer que o Reinaldo Azevedo tenha ignorado os esquemas do PT, mas é lamentável imaginar que alguém que está há 500 dias, quase 500 dias, 470 dias no governo e ainda não se tenha registrado um único escândalo de corrupção sob sua gestão, possa se parecer ou ser comparado a qualquer governo petista na República ou nos estados e municípios do Brasil. Não existe comparação possível. Portanto, todas essas manifestações que a gente tem visto no país são manifestações não contra o governo, mas manifestações contra o establishment, contra a tranquilidade democrática, com o objetivo de provocar a instabilidade, prejudicar o governo e garantir, quem sabe, um resultado positivo para essas pessoas que tanto mal fizeram ao nosso país nas próximas eleições. Enfim, eles só pensam em eleições. E a sua grande mágoa, conforme foi dito pelo próprio Davi Alcolumbre numa entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, é que o presidente não aceita conchavos para a indicação de cargos aos seus ministérios e aos postos da República. São 22 ministérios, e nenhum desses ministérios tem indicações de políticos antigos, de raposas, velhas raposas, essas que fizeram o que fizeram nos governos passados, e, aliás, evidenciaram apenas o que eram aqueles governos passados. E, para finalizar o nosso comentário aqui, do nosso vídeo de hoje, eu queria falar aqui sobre Dória e Lula. João Dória fez uma carreira política meteórica. Ele começou como prefeito de São Paulo. Primeiro, ninguém queria que ele fosse candidato. E aí, o Geraldo Alckmin, que era governador, impôs a sua candidatura. em 2016, ele foi vitorioso e começou uma administração de puro marketing. De repente, eu me lembrei do governo dele quando a Elvira Raulino foi prefeita aqui da minha cidade, em Altos, no estado do Piauí. Ela amanheceu o dia pegando vassoura, varrendo as ruas junto com os garis, apanhando lama, lixo na lama, para dizer que a cidade estava limpa. Foi mais ou menos assim que o Dória começou o seu governo. No primeiro dia de mandato, 1º de janeiro de 2017, lá estava o João Dória, do PSDB, com os garis, varrendo todo fantasiado de garis, o que tornou mais patético o seu ato. Mas ele depois, também, nos seus pronunciamentos, fez críticas muito severas ao personagem Luiz Inácio Lula da Silva, tanto durante a sua campanha, quanto durante o seu curto mandato do prefeito de São Paulo, antes de se desincompatibilizar para ser candidato a governador. Chamava o Lula todo dia de ladrão, dizia que o Lula tinha falido o país, que o PT, juntamente com o então presidente e sua sucessora Dilma, tinham roubado quase 500 bilhões de reais dos cofres públicos brasileiros. E isso foi uma cantilena de todos os dias. Por isso eu fiquei espantado quando vi, na quinta-feira, dia 2 de abril, o absurdo que foi, primeiro, a manifestação do Lula. Dizer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deveria ficar isolado, porque estaria louco, e que não está fazendo nada para ajudar as pessoas, pobres principalmente, nesse momento de dificuldade do nosso país. Isso no Twitter. Logo em seguida, abaixo da manifestação do Lula, que faz um elogio aos governadores, uma tentativa, não é, de realmente isolar politicamente o presidente da República, esquecendo-se de que o grande responsável por sua presença no Palácio do Planalto não foram governadores e nem prefeitos, e sim o povo brasileiro, logo abaixo desse comentário, o governador João Dória faz o seu comentário. Já tivemos muitas diferenças, mas hoje temos que pensar no bem maior que é o nosso país. Imagine quando essas pessoas dizem que querem pensar no país no que é que realmente elas estão pensando. Pois olha, o senhor João Dória ignora completamente que se trata de um criminoso condenado, conforme ele mesmo disse em muitas oportunidades, quando se valida a afirmação de um elemento da pior estirpe como Lula, você está invalidando as ações da justiça, as ações das instituições republicanas, como Polícia Federal, Ministério Público Federal, e de todas as pessoas que se arriscaram para investigar e levar a julgamento um ladrão da magnitude de Lula. É lamentável a postura do governador de São Paulo, João Dória. Nesse momento, em todos os sentidos, porque analisar o seu governo eu não posso, à distância, não vivencio São Paulo, embora tenha muitas notícias ruins das pessoas que moram em São Paulo. Mas essa parte, que é uma parte nacional e que nos afeta diretamente a todos os brasileiros, é, sim, passível de análise. E eu faço do seu comportamento uma análise de que ele age negativamente em relação à sua postura anterior, à sua imagem como político e, principalmente, contra o seu governo. Mas quem sabe, nesse alento, já se esteja ensaiando um compromisso entre Lula e Dória para as eleições municipais. É o que eles querem. É no que eles sempre pensam. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.